Gente, olha o geladinho, olha o montão de geladinho, sete e pouco reais, um pacotão mesmo, geladinho, é uma espécie de sorvete, digamos isso, é um suco, na verdade, é um suco dentro do negócio de geladinho de sorvete. Aí, ó, um real a um e pouquinho, a um e vinte, a um e vinte e nove a geladinho, ai, paçoca aqui, nossa, mas é um bastante doce, nossa, ai, esse doce daqui do Pingo aqui é gostoso, Bianquinha, vou te dizer, viu, esse aqui, Pingo ao leite. Ai, tinha uma veia lá.